Olá, Ana Ruth. Boa tarde, meu amor. E aí, como é que você está? A tia espera que você esteja bem. Desejo tudo de bom para você, para essa família toda. Essa família que a tia gosta tanto, que a tia conhece há tanto tempo, que mora aqui no meu coração. Então, é um abraço bem carinhoso a toda a família de Ana Ruth. E que Jesus continue abençoando, tá bom? Ana Ruth, nós vamos estudar em história hoje. Minha história. Nós já estudamos. Memória da minha história. Lembrança. Minha... Minha memória. Meus passos. As etapas da minha vida. E hoje nós vamos estudar Minha História de Vida. Só recordando. E resisto da Minha História. Então, Minha História de Vida. Ana Ruth tem a história de vida de Ana Ruth. O nome de Ana Ruth, a data de nascimento, o nome dos pais, do irmão. O primeiro dentinho de Ana Ruth. Com quantos meses, o ano, né? Um ano e dois meses, três meses. Ana Ruth começou a andar. Então, isso é a sua história de vida. E resisto de Minha História de Vida. Quando a gente fala de... O ontem, né? Que é o passado. Então, passou. A gente sabe o que aconteceu ontem. Então, resisto da história de vida. São as fotos. É o diáriozinho que Ana Ruth deve ter, né? Que toda menininha tem um diário. Contar os segredos. Então, resisto é isso. É você... São as fotos. É os recadinhos. As cartinhas, né? Que manda para as coleguinhas. Manda para a mamãe. Então, para a irmãzinha, a vovó, aquele desenhozinho. Então, tudo isso é uma documentação que faz parte do registro de vida de Ana Ruth. Tá bom? Então, o que é que a tia vai pedir para você? Além da atividade que tem no livro de história, que a atividade é na pasta 20 e 21, a tia vai pedir para que você faça um vídeo com a ajuda de alguém da sua família demonstrando, apresentando, mostrando para nós, para a tia, de um modo especial, a sua história de vida. Como, por exemplo, vou aproximar aqui para você entender melhor. Aqui, ó. Fotos da família. Aqui, o boletinho de anos anteriores. Vídeo, desenhos, brinquedos, cartinhas. Certo? Então, você vai pegar, Ana Ruth, objetos seu, né? E vai colocar em cima de uma mesa, de um banquinho, de uma coisa qualquer. E junto com uma outra pessoa, você vai fazer um pequeno vídeo. Não se preocupe, não fique com vergonha. Não, eu tenho vergonha. A tia não vai mostrar isso aos demais. Tá certo? É só para a tia Rechandre ver. E essa atividade é uma atividade avaliativa. A tia Rechandre vai contar pontinhos para você. Tá certo? Então, você vai fazer esse videozinho mostrando o seu registro de vida. Isso aqui é um exemplo do que você vai fazer. Tá bom? E a atividade de artes, que está ligada também a isto, você vai precisar também de uma azulinha de um adulto. Tá certo? É na página 24, onde você vai criar personagem. Ah, tia, eu não tenho esse material. Tem, princesa. São objetos, que você pode usar até objetos de um adulto. Por exemplo, da sua mãe. Uma roupa da sua mãe. É um boné do irmão. Entendeu? Uma, é... Um calçado da mãe. Um chapéu. Alguma coisa desse tipo. Eu não vou dizer mais. Senão, a tia vai ter a tua criatividade. Tá certo? E aqui tem a história, né? Aqui tem um exemplo. E aqui tem a historinha, que é a história, né? De João e Maria. E quando você fizer essa leitura, você vai para a página 26. E aí você vai dar continuação. Você vai continuar a história de João e Maria. Tá certo? Então, a história de vida de Ana Ruth vai ter um recomeço. Vai ter uma recordação nessa nossa aula de hoje. Tá bom? Ana Ruth, qualquer dúvida, aqui está à sua disposição. Tá bom, princesa? Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer. Certo? Desejo de tudo de bom para você e todos da sua família. Tchau. Tchau. Tchau.